Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Marcelo Freixo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 39ª sessão ordinária, que iniciada às 15 horas, encerrou-se às 18 horas e 20 minutos, podendo ter definido direta já para a presidência da República e fora Temer.